Hello, hello, hello! Como diria RuPaul, quando você joga o jogo dos tronos, você vence ou você morre. Cada uma das grandes casas de Game of Thrones tem características bem específicas, o que faz com que todas sejam bem distintas umas das outras. Você pode falar a mesma coisa das drag queens que venceram RuPaul's Drag Race. Cada uma delas tem um brilho e um estilo próprio. A gente resolveu fazer um exercício de criatividade e procurar a sarna para se coçar. Então, a gente misturou esses dois universos. E se cada drag fizesse parte de uma casa? Olha só no que deu. Os Starks são lembrados pela honra e pela nobreza, podendo até perder a cabeça para não ferir seus princípios. Basicamente, essa é a jornada da Chad Michaels, na quarta temporada do programa. Não deu, mas ela voltou na edição All Stars e conquistou a coroa. Um Lannister sempre paga suas dívidas. Mas, se depender dessas duas vencedoras, o débito vai ser acertado com juros. A Bianca da Rio, da sexta temporada, é a vencedora com a língua mais afiada da história do reality. E a Violet Chachki, da sétima, começou a sua temporada como uma vilã de marca maior, até conquistar o coração da galera. Você já parou para pensar como a Daenerys é solitária? Ela acha que toda a família está morta e ainda perde o marido e o bebê e precisa lidar com três dragões adolescentes temperamentais. Lembra bastante a jornada da Jinx Monsoon, na quinta temporada, com uma fofa solitária que lutou contra tudo e contra todos para chegar até o topo. Não que ela seja uma sociopata, mas a Sharon Needles, da quarta temporada, é bem assustadora, né? Pensando o quanto o Ramsay Bolton era asqueroso e inspirava medo em tantos personagens. A Sharon curte um terror desde que se vestiu de múmia em um episódio. Se você não é fanático por Game of Thrones, talvez você nem saiba que casa é essa. É a da irmã da Caitlyn Stark, aquela meio louca. O mesmo pode acontecer se você não for viciado em RuPaul's Drag Race. A Bibi Zahara Bené venceu a primeira temporada do programa e brilhou muito, mas deu uma bela sumida depois. Lembra do Theon Greyjoy e toda a família dele, que ocupou tanto tempo de tela na sexta temporada? Era a história mais sem graça, com uma narrativa que não decolou e uma coroação que ninguém liga. É basicamente a descrição da vencedora da segunda temporada, a Tyra Sanchez. Os Tyrell sempre tiveram segundas intenções com todas as suas alianças. A Margaery tentou se casar com três reis. Não foi por amor. A Alaska entrou em All Stars 2 pra ganhar. Jogou direitinho e se deu bem no final. Essa é a diferença entre ela e os Tyrell. A casa tá se dando muito mal. Faltaram duas vencedoras. A Raja, que levou a terceira temporada. E a Bob the Drag Queen, que ganhou o oitavo ano. Mas a gente quer saber, em qual casa você colocaria elas duas? Conta pra gente aqui nos comentários. E até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho